Seu cabelo tá afinando e você não sabe como reagir? Deixa eu te contar um segredo. Não é só porque você é um homem e naturalmente a DHT vai afetar seus fios de cabelo que você precisa sofrer com isso. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção da queda de cabelo e como tornar os seus fios de cabelo grossos novamente. Lembra que a última dica é sempre a melhor. Oferecemos preços acessíveis para que todos possam ter acesso a um atendimento médico de qualidade, sigiloso e sem constrangimentos. Nós contamos com os melhores tratamentos do mercado para que você possa ter uma vida sexual mais saudável e prazerosa. Agora não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E vamos às nossas dicas para engrossar novamente seus fios de cabelo. O afinamento de cabelo nos homens geralmente é causado por uma tendência genética e atuação hormonal nos nossos folículos capilares. A isso chamamos de alopecia androgenética. Basicamente, os seus folículos capilares começam a produzir fios mais finos e em menor quantidade, o que deixa áreas de rarefação no couro cabeludo. Além disso, o hormônio DHT, que é a dihidrotestosterona, também atua encolhendo os folículos capilares ao longo do tempo. Fora esses fatores genéticos e hormonais, ainda existem fatores como estresse, má alimentação e até o uso excessivo de produtos químicos. Tudo isso pode contribuir com esse processo também. Quando se trata de engrossar o fio de cabelo, existem muitos mitos e receitas caseiras que, infelizmente, não funcionam. Então, vamos a algumas receitas caseiras que não funcionam. Uma delas é o uso de suco de cebola no couro cabeludo. Apesar de a cebola ter propriedades antibacterianas, não há nenhuma evidência científica de que o seu uso possa realmente engrossar os fios de cabelo. Outro mito comum é o uso de maionese como máscara capilar. Embora a maionese possa deixar o cabelo mais macio temporariamente devido aos seus componentes oleosos, ela não tem o poder de penetrar profundamente nos fios ou atingir o folículo capilar para aumentar a espessura do cabelo. Aplicar vinagre de maçã diretamente no couro cabeludo também não funciona e é frequentemente recomendado para engrossar o cabelo. Na verdade, isso pode até causar irritação e secura, piorando as condições dos fios. As tinturas convencionais muitas vezes contêm amônia, peróxido e outros produtos químicos que são agressivos e podem enfraquecer e ressecar os fios, levando ao afinamento e quebra. Se possível, opte por tinturas sem amônia, que levam a uma agressão muito menor do fio de cabelo. Além disso, muitas dessas tinturas também contêm óleos e extratos vegetais que ajudam a hidratar e nutrir o cabelo durante o processo de coloração. Isso resulta em fios mais fortes, brilhantes e volumosos, além de reduzir o risco de danos a longo prazo, mantendo o cabelo mais saudável e espesso. Reduzir o estresse pode ajudar a engrossar os fios de cabelo, porque o estresse crônico é uma das causas de efluvio telógeno, uma condição onde os folículos capilares entram na fase de queda prematuramente. Quando o nosso corpo está sob estresse, ele pode desviar nutrientes essenciais do crescimento capilar para outras funções vitais, resultando em cabelos mais finos e queda excessiva. Praticar técnicas de manejo do estresse, como meditação, exercícios físicos, yoga e hobbies relaxantes, pode reequilibrar os hormônios, melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo e garantir que os folículos capilares recebam os nutrientes necessários para produzir fios mais fortes e espessos. Parar de fumar também pode ajudar a engrossar os fios de cabelo, porque o tabagismo prejudica a circulação sanguínea, reduzindo o fluxo de sangue e oxigênio para os folículos capilares, o que pode enfraquecer os fios e aumentar a queda de cabelo. Além disso, os produtos químicos presentes no cigarro causam inflamação e danos às células do couro cabeludo. Afetando negativamente a saúde capilar. Ao parar de fumar, o corpo começa a se regenerar, melhorando a circulação e a entrega de nutrientes aos folículos capilares, o que promove um ambiente mais saudável para o crescimento dos cabelos mais fortes e espessos. Por fim, a nossa dica essencial é tratar a queda de cabelo desde os primeiros sinais. O minoxidil é um tratamento tópico que estimula o crescimento do cabelo e pode ajudar a engrossar os fios. Ele aumenta o fluxo sanguíneo para os folículos capilares, prolongando a fase de crescimento anágena do ciclo capilar e incentivando os folículos a produzir fios mais espessos. Já a finasterida, por outro lado, é um medicamento oral que bloqueia a conversão de testosterona em diidrotestosterona, ou DHT, um hormônio que contribui para a miniaturização dos folículos capilares e a queda de cabelo nos homens. Ao reduzir os níveis de DHT, a finasterida pode prevenir a progressão da calvície e promover o crescimento de novos fios. Inclusive, já falamos um pouco mais sobre finasterida nesse vídeo aqui e é só acessar pelos cards aqui em cima. É claro que consultar um dermatologista é essencial para diagnosticar corretamente a causa da queda de cabelo e obter recomendações personalizadas. O dermatologista pode prescrever tratamentos adequados, monitorar os resultados e ajustar as terapias conforme necessário, garantindo uma abordagem segura e eficaz para o engrossamento dos fios e a saúde capilar no geral. Os medicamentos comuns para a queda de cabelo podem ter efeitos colaterais, que são contornáveis na grande maioria dos casos, mas precisam de acompanhamento médico. O zinco ajuda na reparação dos tecidos capilares e no bom funcionamento das glândulas ao redor dos folículos. O ferro é essencial para a produção de hemoglobina, o que transporta oxigênio para os folículos capilares, promovendo um crescimento saudável. Vitaminas, especialmente as do complexo B, como a biotina, fortalecem os fios e estimulam o crescimento. Os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes como salmão e sardinha, além de nozes e sementes de linhaça, mantêm o couro cabeludo saudável e hidratado, prevenindo a inflamação e melhorando a densidade capilar. Incorporar esses nutrientes à sua dieta pode resultar em cabelos mais fortes, espessos e saudáveis. E se você quer receber mais dicas para recuperar o seu cabelo, que tal se consultar com um profissional da Homens? Já são mais de 35 mil brasileiros que escolheram a Homens para cuidar da saúde de forma prática, eficaz e segura. Do atendimento humanizado à entrega de medicamentos, tudo é pensado para oferecer a melhor experiência possível. Agende sua consulta hoje mesmo e descubra como a Homens pode te ajudar a ter mais saúde e qualidade de vida. Até o nosso próximo encontro!